Música Conhecido por sua frieza, cálculo de corrida E uma obsessão por todos os mínimos detalhes envolvidos numa carreira Ele venceu dois grandes prêmios no Brasil, dois grandes prêmios no São Paulo Quatro derbes, foi triplice coroado E tantos outros grandes prêmios Praticamente todo o nosso calendário clássico Fez tudo isso violinando a moda Rigoni Contendo um de luz e vantagem, Epotripe avança para fora E vai brigando pela primeira colocação Epotripe, Violi, nada a moda Rigoni pelo Gonci Ele vai dominar, já dominou, cabeça, pescoço, meio corpo Um corpo inteiro, um de luz e vantagem Pelo dois, três, agora para o Zanan, correndo em segundo Epotripe, o Zanan, cruza uma faixa final Frente as especiais, Zanan e Cris, Pontiano Calfe, tomou a segunda Em terceiro, o Haglis, com partidora avançando para fora Partidora avançando para fora, tomou a terceira, tomou a segunda Colocação, cruza uma faixa final Ure Fime na vanguarda, fez de alto totalizador Ele não perde mais Três, quatro, cinco, Montressor da dupla Ure Montressor, trouxe a faixa final As duas brigam agarradas, cabeça a cabeça De frente as perunas especiais Ending Cris por dentro, vai livrando cabeça, pescoço de vantagem Meio corpo de vantagem, não perde mais Cruza uma faixa final Primeira colocação, Ending Cris Depois vem Blue Ortogonal com mais ação por fora Domina a situação, já próximo do totalizador Delveco ainda reaciona por dentro Novamente, cabeça com cabeça, ortogonal Deverde, o Delveco ortogonal Cruza uma faixa final, sei que possamos dizer Qual foi o ganhador por dentro Delveco Portogonal, por fora o Sogonal Eu vou conversar com o freio por formação Gonçalino Feijó de Almeida Gonçinha, muito obrigada por nos conceder Essa entrevista, nessa sua volta pra casa Nessa sua volta pro Brasil Pra mim é uma grande satisfação Poder estar aqui nesse lugar Que foi tão importante pra mim Que é dentro desse salão Onde eu fui muitas vezes homenageado Pelo mérito das minhas vitórias Isso me traz muita emoção E a gente, antes desse currículo invejável Que você construiu com trabalho Com talento, com dedicação Antes disso, lá atrás Você era neto do velho do Gonçalino Filho da Tia Norma E é pra esse momento Pra essa época, o tempo que a gente vai voltar agora Lá pro início da sua história Quando você ainda era um menino na Vila Ípica Como é que foi? Como é que foi a infância do Gonçalino? Vocês já pensaram em ser jovem? Nunca pensei quando eu era menino Eu, quando menino, eu queria ter vida de menino Andar de bicicleta Jogar futebol Correr atrás do balão Soltar pipa Bola de gude Fazer tudo que um jovem De oito anos, nove anos Faz dez anos, entendeu? Eu queria fazer isso sempre Nunca me passou na vida Na minha cabeça, naquela época Ser um jovem E aí, como é que veio essa ideia? Aí, foi passando os anos E minha mãe era uma mãe solteira E éramos cinco Cinco filhos E era mais velho E eu estava vendo que eu precisava Chegar o momento de eu ajudar Minha mãe e os meus avôs Que era o meu avô Gonçalino E a minha avó Maria Cisina É muita emoção com a vida, né, Gonçalino? É É muita lembrança E boa Muita lembrança boa E saudável Porque Meu avô foi um grande homem Me ensinou muito Junto com meus tios E foi aí que eu tomei a decisão Com quatorze anos De querer entrar na escola de aprendiz Pra poder ser jovem E poder ajudar minha mãe Então, assim, é uma família Toda ligada ao TURF Parte da sua mãe Seus tios Muita gente E as pessoas podem pensar Assim, numa primeira leitura Que você teve as coisas fáceis Que foi tudo de bandeja Por uma família Com tantos profissionais Gabaritados Vitoriosos Mas não foi bem assim não, né? Nada foi fácil Tudo foi conquistado Com muita perseverança Muita insistência E procurando aprimoração Sempre Por isso que eu sempre Foi um detalhista Na minha vida profissional Eu sempre queria o melhor pra mim E eu Acabava de montar E me questionava Por que eu não fiz isso? Eu quero fazer diferente Eu quero fazer melhor Então eu sempre procurava Dar o meu melhor Pra mim Pra que saísse O meu resultado melhor E você disse que seus tios Pode citar até o nome De alguns deles Pra gente lembrar Que eles Cobravam muito de você Pra você saber Trabalhar um cavalo O tempo que você tinha que trazer Que tomava o seu relógio Todos Cada um tinha um estilo diferente Mas todos E o que me marcou muito Foi o meu tio Roberto Morgado Roberto Morgado Pai de Eulógio Morgado E de Bebeto Morgado E avô do Roberto Morgado Neto E ele Quando eu ia no cavalo Ele falou Vai trabalhar um cavalo Aí eu ia no cavalo Pra trabalhar E ele falava Eu quero que trabalhe um minuto Eu trabalhava um minuto e quatro Aí ele falou assim Você não tá botando atenção No que eu tô pedindo Aí subia no outro cavalo Ele falou Vai faz oitocentos Eu quero em quarenta e nove Trazia em cinquenta e dois Você não tá prestando atenção Você tem que focar No que você quer E isso foi me aguçando E me aguçando E me aguçando cada vez mais E eu cada vez Queria me aprimorar mais Foi chegar ao ponto De eu não precisar mais do relógio De eu chegar e dizer Foi tanto o trabalho E ele falou assim Agora sim Agora se aprendeu Então ele foi um detalhista Nesse ponto E outros tios foram detalhistas Em outros pontos Entendeu? Como o Paulo Magado Como o Bertuz Pereira de Carvalho Que era irmão da minha avó O meu avô mesmo Sempre foi muito risco Tanto que As minhas melhores oportunidades Não foi dada logo no início Eu tive que conquistá-los E mostrar Pra que eu estava lendo Eles não Que era neto dele Ou porque o outro era meu tio Que eu tinha os melhores montarinhos Não Eu fui conquistando Porque tinha os jovens de preferência Eles já tinham até os jovens Contratados Tinha os jovens da preferência deles E Goncinha Você foi o primeiro jovem Foi pioneira em algumas coisas Que a gente vai falar Ao longo desse bate-papo Uma delas Você foi o primeiro jovem Queria ter o seu próprio material O material que você ia pra Raya Montaigne Era todo seu É porque Eu pensei Eu falei Se eu tiver O meu material Não que ninguém cuide Nem que seja Um treinador Não cuida Eles cuidam Mas eu queria ter O meu próprio material Pra poder Eu me sentir mais Segundo E mais à vontade E fazer o meu trabalho melhor Você acha que foi De suma importância? Sem dúvida Sem dúvida É uma coisa muito importante Porque você tem a segurança Você sabe o que você está usando E o material é seu Seu primeiro contrato foi com o Fernando Emanino Fernando Emanino Saindo da escola de aprendizas Foi Eu tinha 16 anos Foi assim que eu comecei a me despontar como aprendiz Porque eu comecei com 14 E aí o Fernando viu em mim junto com o treinador Zilma Guedes que treinava pra ele na época e viu em mim alguma coisa e isso foi muito beneficiado pra mim porque eu pude obter melhores cavalos e poder mostrar mais o meu talento Seguiu com o Gordo Kiko Bem novinho a gente tem a foto Seu primeiro Grupo 1 você ganhou em Cidade Jardim Tem a foto do Gordo Kiko você é um menino ainda 16 anos Tinha 16 anos E aí Goncinha acho que a gente entra com outra etapa da sua carreira que é a criação da Fazenda Mondesir Eu acho que a sua história é impossível olhar pra Goncinha e não te ver com aquela farda da Fazenda Mondesir Farda branca, mangas azuis, boné vermelho Vocês criaram uma identificação, uma coisa absurda e eu queria que você contasse como é que foi a criação da Fazenda Mondesir Porque o Antônio Joaquim quando ele assumiu os animais da Fazenda Mondesir junto com o Paulo César e o Heitor E eles procuravam um joque E esse joque eu era contratado do Eusmani e eles perguntaram ao Eusmani e a mim se o Eusmani cedia eu pra montar os cavalos dele E o Eusmani falou não tem nenhum problema se é melhor pra Goncinha eu vou dar a oportunidade pra ele maior que ele podia atingir E foi onde eu comecei a montar os cavalos da Fazenda Mondesir E o Estúdio de Fazenda Mondesir foi criado pelo Paulo César, Antônio Joaquim e o Heitor Eram os três irmãos que mexiam com os cavalos naquela época E começamos a estudar qual era a melhor forma da gente obter as vitórias e todo mundo tinha a sua parte Eles como dono, eu como profissional joque, tinha o Paraná que foi uma pessoa mestra em todos os treinadores que passou O Paraná foi o grande segundo gerente de Fazenda Mondesir Ele era um dos braços Ele era uma pessoa muito importante O nome dele era C. Real Prado O Paraná, ele era uma pessoa extrovertida, agradável a todo mundo E muito importante pro nosso resultado Era uma peça fundamental naquela engrenagem Ele foi muito importante em todos os resultados Ele, eu e os treinadores e os cavalariços eram uma equipe só E os galopadores, todos nós, eram juntos como se fosse uma família E daí havia o resultado que foi todo mundo, via o resultado que aconteceu Primeiro vocês foram pro Vale do Cuiabá e depois construíram mesmo o próprio centro de treinamento da Turma Mondesir É porque naquela época o Vale do Cuiabá não estava sendo usado E aí eles alugaram E nisso a gente foi obtendo as vitórias lá Porque a pista era uma pista boa, que é boa até hoje A pista porque foi muito bem elaborada e feita E aí foi quando eles tiveram a ideia, o Paulo César e o Paulo Joaquim De construir o centro de treinamento Procuraram uma área que fosse perto dali do Vale da Moa Esperança E encontraram em Pedro Rio Foi onde criaram o Vale das Estrelas Que foi o nome do centro de treinamento da Vale das Estrelas E aí a gente chegou, era só um terreno grande, sem nada E fizeram toda a visualização da área, do topógrafo E falaram aqui vai ser isso, aqui vai ser isso, aqui vai ser isso E foi construído o Vale das Estrelas E onde houve todos os sucessos que todo mundo viu que saiu dali Vamos falar um pouco desses corredores, né, que foram preparados lá Já no segundo, já no segundo ele praticamente não foi preparado lá Ele veio pronto da Argentina E chegou na semana da corrida Veio preparado só pra correr, eu entrei no Brasil e venci Depois Sunset, outro destino da terra Sunset é como se fosse um filler, é um filho da casa Com muita sorte, conseguimos vencer com Sunset, que era um filho da Fazenda Municipal E aí com a criação, aí tem um gosto especial, né Você ganha como proprietário e como criador também Ainda mais que ele era filho de um cavalo que foi adquirido pelos avós do Paulo César, do Antônio Joaquim e do Heitor Então, isso foi muito importante, essa vitória Depois Bretanha Bretanha já era uma sequência, já foi uma sequência daquilo que a gente já vinha fazendo Foi uma égua que era uma égua extraordinária, pequenininha Mas tinha uma inteligência muito grande E eu conversava muito, porque eu sempre conversei muito com os animais Você conversava com os cavalos quando você montava neles? Quando eu treinava eles, eu já conversava pra eles escutarem a minha voz Quando eu ia no canto, eu ia conversando com eles E quando largava, eu também conversava com eles Por toda a tensão que tinha, eu ia falando Não é agora, vamos esperar um pouco mais E isso havia o meu resultado Porque eu acho que é uma energia que eu podia soltar Que eu imaginava, podia até ser surreal Que eles rendiam e faziam o que eu queria na corrida E isso pra mim foi muito importante E a Bretanha, você acha que ela era mais ligada a isso? Não todos eram, todos, porque com temperamento Tinha mais a Cisplatini, tinha mais a Deep Blue Eram animais que tinham mais temperamento Mas eu conversando com eles, eles sempre me cediam Como no caso da Deep Blue Contornam a curva de chegada e entram pela reta final A 600 metros do espelho bizantino e a ponteira Avança Deep Blue por fora Gonciano não fez correr ainda com o Belly Valley Próximo em terceiro Diplou toma a ponta, libera um corpo inteiro Belly Valley avança por fora Passou para a segunda e avança por fora Diplou e a ponteira mantém um corpo levantado Para a Belly Valley avançando por fora Diplou, ponteando e Gonciano vai para o violino da Valda Rigoni A mão tem um corpo levantado para a Belly Valley Em segundo, Diplou e Belly Valley Diplou um corpo inteiro para a Belly Valley Correndo em segundo, cruzaram uns 150 metros finais Diplou ponteando sempre violinado a Valda Rigoni Tem um corpo de vantagem, um de luz para a Belly Valley Em segundo, Diplou e Belly Valley Diplou, Belly Valley, Diplou, Belly Valley Cruza uma faixa final Primeiro Diplou, segundo Belly Valley A Diplou a gente fez um teste lá no centro de treinamento De botar um algodão na orelha dela Mas amarrado pelo barbante fininho E falamos Para ela ficar calma no box Para ela se relaxar um pouco mais E a tendência era Abrir o box Correu 20, 30 metros Eu já tirava os algodões da orelha dela correndo E punha ele Embaixo da minha cílio Para ele não ficar balançando na égua Não espantar os outros animais que estavam em volta Então eu encaixava ele dentro do cilindro Na frente do cilindro E aí, ela deu resultado Foi uma grande erro Então temos Bretanha Pensando em São Paulo Depois a Cisplatina Você acha que a Cisplatina Correu os palhos mais duros que a Bretanha? Eu não tenho dúvida Porque a Cisplatina Ela venceu Mais provas Com rivais mais difíceis E ela venceu A Taça de Ouro Ela venceu O Grande Prêmio São Paulo Entendeu? Foi uma prova que tinha muitos animais Com muito Bagagem Que eles eram Ganhadores de Débio Ganhadores de Grande Prêmio São Paulo Grande Prêmio De Débio Moí Tem cavalo que veio Da Venezuela Do Lutz É um cavalo que era um super cavalo E Ela superou eles todos Aí eu quero que você fale agora um pouco Da Índia Cris Primeira égua a ser E por que eu gostaria que você falasse disso aí Porque você é um jockey muito técnico Muito ligado Na preparação dos animais Toda essa construção E a gente sabe Vem ser um pro um é difícil Você vem ser três Com uma égua Em todas as distâncias É mais difícil ainda Então eu queria que você contasse essa história da Índia Cris Índia Cris e Vem Blue Lutam pela primeira E a Lua Beu Corpo em terceiro Enfrenta as tribunas gerais Índia Cris por dentro Sacou a cabeça E o Goncinha passou o chicote Para a direita Vem Blue Avança por fora Tocada de canhota As duas brigam agarradas Cabeça a cabeça Enfrenta as tribunas especiais Índia Cris por dentro Vai livrando cabeça Pescoço de vantagem E meio corpo de vantagem Não perde mais Uma fight final Primeira colocação Índia Cris Depois Vem Blue Índia Cris Eu estava recém Voltando Passei uma temporada Nos Estados Unidos Aí voltei Passar uma temporada aqui E tive a oportunidade E a satisfação De poder ter uma égua Que era Índia Cris E poder fazer Com ela Que ela viesse a ser A primeira Trips Coroada Que ela abriu a porta Para todas as outras Que vieram depois dela Mas até o momento Ninguém havia feito Esse grande feito E Índia Cris Ela era uma égua Que tinha um padrão De corrida Muito importante Ela era muito corajosa E brigadora Ela gostava de brigar Ela não queria nunca Estar muito atrás Como era a Bretanha Como era a Cisplatina Ela queria estar mais participando No pace da corrida Tinha que controlar ela Para que ela finalizasse E tivesse um rendimento maior Afinal Das três provas Qual foi a mais difícil Para ela ganhar Qual você acha Que foi melhor Ou mais fácil Eu acho que O grande prêmio de Ana Foi a prova mais difícil Para ela De dois momentos Foi quando ela Atingiu A distância de dois mil Pela primeira vez Depois A terceira prova Foi uma prova mais fácil E a primeira Também foi uma prova Muito equilibrada Mas ela Tinha muita categoria Ela era uma égua muito boa A gente falando assim Desses animais De Mondesir Eu sempre escuto você Falar com muito carinho Do Antônio Joaquim Não só carinho Mas De uma pessoa Que parece que é De muita importância Na sua vida Pessoal e profissional Quer que você falasse Um pouco dele Toda a família Foi muito importante Na minha vida Mas o Antônio Joaquim Ele se destacava Por um ponto Porque eu O via como Meu pai Meu amigo Meu irmão Ele me tratou Sempre com muito carinho E eu Muito respeito a ele Pelo Me receber na casa dele Eu estava sempre Com ele na casa dele Com a dona Solange Com os filhos todos E eu estava Com a família toda Sempre mais Com o Antônio Joaquim Era mais Entendeu Sempre mais Porque eu estava Sempre ao lado dele E ao meu lado E ele sempre Me ensinando Procurando Me mostrar Como eu deveria Fazer as coisas Eu aprendi muito Com ele Muita coisa Agora É claro Que a farda Do Mondesir É a que A gente mais Que liga você Imediatamente Porém Você ganhou Para todos Os outros Grandes áreas Também E uma vitória Que eu acho Que é interessante Você contar A história É a do Grison Concedor do Derbe O Grison É uma história Muito interessante Porque eu Eu estava em São Paulo Fui a São Paulo A montar A Taça de Prata Um cavalo do Mondesir Mas era um cavalo Que não tinha Muita expressão Não era um cavalo Um campeão E nem tinha assim Um modo de poder ser No futuro Um cavalo bom Que fosse evoluir Que pudesse evoluir Então Terminou a corrida O cavalo Correu o que a gente Achava que podia correr Talvez Podia achar Que pudesse gostar Da pista de São Paulo Correr melhor um pouco Mas ele correu O padrão dele Aí Terminou a corrida Fui para o aeroporto No avião E por coincidência Eu Na minha cadeira Que estava ao lado Do corredor E do outro lado Do corredor Sentou O Moacim Que era um representante Do Linil Trabalhava com as fazendas São José Expeditos E aí Começamos a conversar Daqui Como foi a corrida Eu falei O meu cavalo correu Tem que esperar Mais ou menos Foi melhor E ele falou Ah o nosso A gente esperava Que corresse mais Não sei o que Mas não foi bem E foi assim Eu estava observando Seu cavalo Porque eu observava Muitos animais Antes de entrar no boxe Antes de correr E na corrida Eu observava Mesmo montando o meu Eu observava os outros E observei muito o grison E eu falei E eu falei Com o Moacim O Moacim Fala pro Dr. Francisco Se ele me der a chance De montar o grison Eu vou vencer A seletiva da taça de ouro Vou vencer a taça de ouro E vou vencer o débil com ele Aí ele falou Você está falando sério Eu falei Eu estou falando E afirmo Aí O avião pousou Cada um foi Para as suas casas E no dia seguinte À noite Nas coisas da noite Me chamaram Na comissão de corrida Aí era o Dr. Francisco Que havia me chamado E me perguntou Você veio ontem de noite No avião Pro Rio Ontem mesmo Eu falei Foi E Você encontrou alguém Eu falei Sim Eu com coincidência Sentei ao lado Do Moacir Aí ele falou Se você falou alguma coisa Com ele Eu falei Falei sim senhor Falei que Se eu montasse o grison Se ele me desse a oportunidade Se o senhor me desse a oportunidade De montar o grison Que eu venceria As três provas com ele Venceria a seletiva Da taça de ouro E vencia A taça de ouro E ia vencer o débil E ele falou Você falou isso mesmo Eu falei Falei sim senhor Então você tem a montaria Aí passou uns dias Na próxima semana Ele me falou Você vai a São Paulo Pra trabalhar Ele Falei com o Antônio Joaquim Eu preciso ir a São Paulo Pra trabalhar No brison Ele falou Não tudo bem Foi lá Trabalhei Ficou tudo certo O cavalo correu Venceu a primeira prova Da seletiva Venceu a taça de ouro E venceu o débil Aí veio um problema maior Porque Se aproximou O grande bem o Brasil E aí O doutor Francisco Me chamou de novo Em cima das tribunas Lá na comissão de corrida E me perguntou E agora Como a gente vai fazer O doutor Francisco Eu falei pro senhor Que eu ganharia as três E eu venci as três Agora a quarta prova Eu sei Que eu não vou poder montar Porque eu tenho compromisso Pra fazer no Amondesí E vai correr duas éguas Vai correr a Bretanha E vai correr a Cisplatini Mas como? Você vem ganhando com o cavalo Vamos montar o doutor Francisco? Por favor Só tem que entender o meu lado Eu prometi o senhor E cumpri o meu prometido Agora A coisa Tem outro fundamento Entendeu? Pra mim é muito importante Porque eu tenho que montar Uma das duas éguas E acabei montando a Bretanha O Gabriel montou a Cisplatini Infelizmente Naquele ano choveu As duas rendiam menos Na pista pesada E o Grisom Ganhou De ponta a ponta Com o Barroso Se não seria as quatro Tônia Bom, sim Seus colegas Falam de você Como uma pessoa Muito Reservada Compenetrada Que tava sempre assim Focada Não era de muito papo Entrava na pista Ficava quieto Na sua É Que voou Você todo metódico Tinha uma cadeira Que só você podia sentar Segunda cadeira Da sala de jogue Que ninguém podia sentar Na cadeira Tem a santa lá Que foi você Que colocou Isso tudo era proposital Não era proposital Isso era A sua personalidade O ambiente que eu desejava Pra mim Tranquilizar Pra eu ir pra pista Compenetrada Porque Porque de observações Quando eu era aprendiz Observava muito Os jovens Antigos Antes de mim E cada um Eu fui pegando O seu jeito E trazendo pra mim E aprimorando Ao meu modo Entendeu Então Isso foi uma coisa Que eu vim aprendendo Desde quando eu era aprendiz E por isso eu tinha Essas atitudes Entendeu Mas Sem nunca Desmerecer ninguém Nem ofender ninguém Não Eles falam de uma maneira Assim Que era uma pessoa Que estava sempre Muito compenetrada Que não tinha muito bate-papo Que não tinha Que você ficava na sua O tempo todo Acabava de montar Guardava suas coisas E entrava no seu carro Porque aqui Era o meu lugar de trabalho E por isso Era o meu lugar De compenetração Eu ficava muito compenetrado Eu já chegava Ficava bem compenetrado Pra poder fazer o relaxamento Da minha mente Pra poder Tudo que eu planejei Que eu ia fazer na pista Não ficasse por eu Me estressar Me estressar Ou me distrair Por algum outro motivo Por isso Eu procurava Ficar sozinho Observando E observava tudo Tudo eu observava Detalhes de todos Até dos animais Não meu Só os meus Até dos outros adversários Eu Muitas vezes No cante Eu tinha Na minha mente Que aquele cavalo Seria um adversário meu E pela atitude dele Eu já eliminava ele Já ia pro boxe Já sabendo Que eu tinha que ver Outros adversários Aquele já não era o meu Você fazia um estudo A minha mente Trabalhava De uma forma Que captava A energia dos cavalos Que estavam ao meu lado Pra que eu pudesse Ter o meu resultado Da forma como eu tinha Com muita calma Com muita calma Muita paciência E sabendo O que eu tava fazendo O que era pra finalizar Sempre que era O modo que eu mais gostava De vencer Era dessa maneira Falando em rituais Eu tenho uma memória Da minha infância Eu era A vida inteira Eu fui vizinha Da sua mãe A cocheira do seu avô Era 13 A do meu pai Era 9 E eu fui criada ali Todo mundo junto E eu lembro perfeitamente Que aos domingos Você chegava de manhã De carro Com a Ana Sua mulher Na época eram dois filhos apenas A Cândida e o Lino Vocês quatro chegavam Você parava o seu carro Na porta da 13 Aí descia Descia todo mundo Você ia falar Com o vovô Gonça Como uma espécie de bênção Uma coisa assim Era um tipo um mantra Aquilo era um ritual Era um ritual Era um mantra Porque eu passava lá Coletava a energia da minha mãe A energia do meu avô E junto com a minha E da minha família Da minha mulher E dos meus filhos E isso concentrava dentro de mim E eu ia pro meu trabalho Feliz E sabendo Que eu ia realizar aquilo Quando eu quisesse na pista No momento que eu achasse Que tinha que arrancar Com o cavalo de trás E alcançar o outro No vencedor Eu sabia o que eu estava fazendo Não foi uma casa Eu fazia aquilo Porque eu sabia A maneira que eu tinha que agir Porque além da minha família Os animais estavam condicionados Para isso Porque eu ensinava a eles A forma que eu queria Que eles fizessem Todos venceram provas Anteriores Mais Distância mais curta Correndo mais próximo E depois passaram a vencer Provas mais longas E correndo atrás Muito atrás E atropelando E vencendo Você sempre foi muito ligado Às suas raízes? Sempre Eu estou até hoje Eu estou até hoje Porque família Porque família é muito importante E a família Te traz Bom resultado E boa Boa energia Entendeu? E seus amigos? Bom, sim Quem foram as pessoas Assim Seus amigos Que você levou para a vida? Meus amigos Foram meus amigos A vida toda E são meus amigos Até hoje Eu tive amigos Na infância Que começaram comigo Como meninos Atrás de balão Soltando pipa Jogando bola de gude E depois foram ser jovens Como o Luz Carlos Genuário Que foi um grande jovem Foi jovem comigo E é meu amigo até hoje Tem o Pigmeu Que foi meu amigo Na infância E foi meu amigo até hoje Entendeu? Tinha um outro Que era muito importante Para mim também Que me dava conselhos Que era o Francisco Conceição Ele era Você era seu fiel escumeiro É com o meu anjo da guarda Ele me ajudava Nas matinais Trabalhando os cavalos E depois Que terminava de trabalhar A gente ia para a minha casa Tomava café Todo mundo junto E depois eu vinha montar O dia que eu não tinha corrida Iamos para a praia Ou ficar na piscina Fazer alguma coisa Porque eu me sentia bem Junto com eles Porque eles Eram muito importantes para mim Aí você percebe Que é aquele círculo pequeno As pessoas bem escolhidas E que elas foram A vida inteira Com você Foi pessoas que se aproximaram De mim Quando eu era um menino E que depois que virei Um homem E um joque E passei a ter mais êxito Nunca mudaram a atitude comigo Sempre foram as mesmas pessoas E são até hoje Infelizmente Um não está aqui para contar O Conceição Mas Ele foi um grande amigo Sempre esteve comigo Aí Monsinha A gente entra Em um outro momento Da sua vida Já a mudança Para os Estados Unidos Mais uma vez Você é pioneiro Nenhum joque tinha ainda Hoje a gente tem vários Jóqueis brasileiros No exterior No mundo todo Fazendo sucesso No mundo todo Mas você foi o primeiro Que foi para a América E se fixou lá Eu tive Duas oportunidades iniciais De ir aos Estados Unidos A primeira foi Duas não Foram três Porque a primeira Foi em 1976 Quando nós vencemos Com o James II O Grande Prêmio Brasil Ele foi convidado A correr o Grande Prêmio O Washington DC International Que era feito Em No hipódromo de Lauro Em Em Mérida E Foi a primeira vez Que eu fui aos Estados Unidos Mas fui lá Muito frio Meu Deus Eu não queria o que era E ficar nem mais um dia lá Voltando Depois tive A segunda oportunidade De ir aos Estados Unidos Que foi Convidado pelo Gobert Que era um amigo Do Zilmaged Amigo do Alfredo Cruz E o Alfredo Tinha um cavalo Que também tinha intenção De levar para os Estados Unidos Que era o Georgiano de Deus E Levou os cavalos Junto com o Zilmaged Ele levou O Gobert Levou o Anorak Levou o Evo E aí Vamos botar quem? Vamos botar quem? Falei Vamos levar o Goncinho Aí Me levaram para montar os cavalos E eu acabei vencendo Com um outro cavalo brasileiro Que já estava lá Que chamava ES Foi a minha primeira vitória Nos Estados Unidos Em 1985 E aí Também Nova York Águeda Que houve um frio Deus me livre Meu queixo Minhas costelas Treviam Você é muito magrinho Minhas costelas Balançavam Sem eu querer Aí eu falei Não, não quero explicar Que não E apesar De muitos agentes Na época Ter me Agustado Me perguntado Para que Se eu não queria ficar Eu falei Não, muito obrigado Eu estou feliz No Brasil Voltei para o Brasil E aí Um pouquinho mais Depois De alguns anos Houve uma nova oportunidade Que foi feita Pelo Lineuzinho Junto com O Estúdio Beverly Hills Em São Paulo E o Eduardo Guimarães Rato Fizeram Um Pool de cavalos Levaram para a Califórnia E me invitaram A ir montar Os cavalos Na Califórnia Mas Para eu poder ir Eu tive que falar Com Antônio Joaquim Porque como era O Joaquim Da Fazenda Mundesir E o Lineuzinhas Queria fazer um contrato De três meses Para ver como Ia ser a experiência Aí o Antônio Joaquim Falou Vai É o melhor para você Vai para você Agarrar mais experiência E foi aí Que tudo aconteceu É Califórnia É um clima Aí é diferente É Rio de Janeiro Califórnia é como Rio de Janeiro É mais calor Não tem neve Só tem terremoto Às vezes Mais neve Não tem Agora Boncinha Você freio Como é que Aqui você já estava Montando o freio e bridão Como é que foi Para ser bridão Mesmo na América Foi muito difícil Eu tive que Me reiventar Fazer mais de 20 anos De profissão Tocando violino Sempre O tempo todo Com chicote Na orelha dos cavalos E cheguei nos Estados Unidos E comecei a vencer Alguns pares E botava o chicote Na orelha As pessoas Achavam aquilo estranho E falavam Às vezes Até como Um tom de Deboche Por que Por que Que ele faz isso Não sei o que Isso vai machucar A orelha dos cavalos Que não sei o que Aí eu tive que Me reinventar Eu falei Para me tirar O cacoete De montar Com o chicote Na orelha do cavalo Eu tenho que passar A usar a mão esquerda Para poder Não A mão esquerda Eu sou direito Eu não podia Tocar o violino Com a esquerda Então E aí eu comecei A me adaptar E comecei A agradar Mais as pessoas Entendeu Agora Consinha Você Aqui no Brasil Era Top 3 Os principais Rockers Era um dos que Dava as cartas De ganhador De grande prêmio Uma das principais Estrelas Daqui Reconhecido Como é que faz Esse exercício De humildade Para você Ir para um lugar Que você Tem que começar Do zero Já com mais de 20 anos De profissão Juliana Eu voltei A pensar Como um menino De 14 anos Quando eu iniciei Porque Eu tive que esquecer Tudo que eu já tinha feito Para aprender de novo E para eu aprender de novo Eu tinha que agradar as pessoas Então o que eu tinha que fazer Com o meu talento Com a minha experiência Com a minha observação Eu comecei a chegar A nas grandes treinadoras E mais A oportunidade era zero Como eu iria conquistá-los Com o meu talento Com a minha sensibilidade Com a minha experiência Então Eu passei a trocar Um favor Para obter outro favor Então Eu Ajudava eles A trabalhar os animais Mais importantes Que eles tinham Que não era a minha mataria Como foi uma canalha Eu Trabalhava Baiacoa Trabalhava Na passiana Eu não montava elas Porque ele tinha Cinco jogos O primeiro era o mataria O segundo Belaruso O terceiro era o pincaio O quarto era o soliste E eu era o quinto Só que Naquela época As corridas saiam Com 14 animais E eles E eles Com o seu agente Escolhiam Cavalos diferentes E sobrava A mão do macanare Que eles iriam montar E eu já conhecia Porque eu ajudava no trabalho E ganhava E ganhava com os avóis E eram todos os avóis A maioria Porque eles sempre Os outros jogos Que eram favoritos Vendia Eles vendiam A cura toda E o que sobrava De cura mais baixa Era o minho E eu conhecia os cavalos E sabia como vencer E vencia com eles E como isso Foi o macanare Foi o Bob Frankel Também Porque ele me chamou Para trabalhar um cavalo Para me almoçar E falou assim Ah, pedi ele para trabalhar É o macanare Ele está falando Ele trabalha bem Não sei o que Quero ver ele trabalhar Os cavalos Trabalha um minuto Aí eu Um minuto Trabalhei assim 1200 1,14 E é o tempo Que ele pedia E eu trabalhava E aí Foi adquirindo Confiança Eu fui adquirindo A confiança deles E com isso Foi obtendo Outras montaninhas Que não eram As melhores Dele Como o cavalo Que chamava Tennisway Ele veio da Europa Era da Júlio Montefame E o Bob chegou Para mim e falou Trabalha esse cavalo Me diz O que você acha Aí eu Fui lá E trabalhei o cavalo E falei para ele Depois de trabalhar Pode correr na areia Porque ele vai ganhar Para você na areia Não precisa correr Só na grama Ele vai ser um campeão Na areia E de fato O cavalo Venceu duas Passistas de classe Inclusive Um dia Ele fez um cheque Para me dar Eu não sei nem o valor Se você me perguntar Eu não vou mentir Eu não olhei nem O valor que era Eu disse Bob Eu não quero o seu dinheiro Eu quero Estar ao seu lado Ter oportunidade De te ajudar E você me ajudar Me dar as montanhas Que você puder E foi o que aconteceu Eu estive ao lado dele Até os últimos dias Da vida dele Foi quando ele morreu Então sim Foram muitas vitórias Vitórias importantes Agora muitos acidentes também Acidentes graves Bastantes acidentes Mas teve um outro Treinador Que também foi muito importante Desculpa eu mudar O seu Não É que foi o Charlie Whitman Ele uma vez Estava em Delmar E mandou anunciar O meu nome Pelo alto-falante Para que eu fosse A cocheira dele E aí O meu agente Ficou todo excited O Charlie está te chamando Vamos lá agora Tudo bem Vamos lá Em Delmar Ele era a última cocheira Andava assim como Uns 50 metros Ou mais Até chegar A cocheira do Charlie E quando eu cheguei lá Eu disse Bom dia Charlie Bom dia Ah eu precisava Falar com você Palmeiras Então eu falei Sim senhor Ele falou Eu preciso de um favor seu Eu falei O senhor precisa de um favor meu Ele falou É preciso Eu tenho uma égua Que vai montar o Cris Macaro Não vai ser sua montaria Mas eu preciso Que você me ajude E você me ajudando Com essa égua Eu sei que ela vai correr E vai ganhar E eu vou te dar Todas as minhas montarias Dos meus cavalos Da minha propriedade E de outros proprietários Mas essa O compromisso é do Macaro Eu falei Não tem problema Eu ajudei ele A Eva venceu Eles me deram uma foto Da vitória Autografada pelo Macaro Falando obrigado Por ter ajudado O Charlie E eu montei Muitos outros Para ele E venci também Muitos outros animais Uma mão lava a outra Por isso que eu disse Eu fui humilde Para obter O meu sucesso Entendeu Eu não cheguei lá Porque era o Goncinha E obter Era o Goncinha Era aqui né Lá Lá ele me chamava De Gonzo Gonzo É o Gonzo Chamava Gonzo Ou Alameda Gonzo ou Alameda E Goncinha Voltando nesse assunto Das quedas Teve Foram alguns acidentes graves Muito graves Eu Graças a Deus Eu posso andar Graças a Deus Eu posso andar Posso estar conversando Com você E graças a Deus Não fiquei com nenhuma Deficiência Devido aos acidentes É Mas não ficou E eu gostaria Que você contasse Essa história O momento também Que você teve Que se esforçar No caso Que você quebrou As duas pernas Eu queria que você Contasse como é Que foi essa Essa reabilitação O seu esforço De fazer Além do que o médico Mandava Mais do que A sua cabeça Arquipetava Não Quando eu quebrei As duas pernas Foi uma quebradura Muito feia Eu quebrei A perna direita Eu quebrei a tíbia E por pouco Eu notei Uma fratura exposta Isso Eu tive Não usei nem gesso Usei uma Um esterro Que se chama Frame Que é Como uma ferradura Era uma ferradura Na frente Em cima do meu pé E outra ferradura Aqui em cima E tinha uma barra Que era pra esticar A perna E passava Dois arames Por dentro Do meu tornozelo Pra esticar o osso E a perna ficar reta E foi posto Três parafusos Direto na minha perna Pra poder sustentar Essa barra E Isso era O médico falou Ó No mínimo Um ano E quatro meses Você No mínimo Pra voltar A montar Eu falei Mas doutor Não No mínimo É isso Você vai ficar Esse tempo todo Tudo bem Aí começou O meu tratamento Fui pra casa E ele Me dava Medicina pra mim Passar e limpar Onde tava O ferro Os parafusos Que estavam metidos Na minha canela Eu passava o remédio E quando eu ia visitá-lo Ele falou assim Puxa Eu tenho um paciente Que não tem problema nenhum Não tem uma infecção Não tem Uma secreção Não tem nada Sempre tá tudo muito limpo Eu falei Eu procuro mantê-lo Sempre pra cicatrização Ser mais rápida Aí Nesse período Da Da Barra de ferro Que tava na minha perna Fiz uma operação Tirei Todo o ferro Da minha perna Não ficou nada Ficou o meu osso Somente E aí começou O processo De reabilitação A fisioterapia A fisioterapia Então eu Eu tinha que Da minha casa Até o local De reabilitação Eram com Uns 30 metros Assim da minha casa Ou talvez mais um pouco E A Ana me levava Na cadeira de rodas E a Maria Mery Minha filha menor No meu colo Ela me levava Me deixava na porta Porque a cadeira Não entrava Só podia entrar Eu Aí usava uma bengala Quando eu usava a bengala O cara Aqui não entra com bengala Que você tem que entrar Andando Que é pra atiçar Você A reabilitar mais rápido E na piscina Eu tinha que fazer Um exercício Isso às 6 horas da manhã Ela me deixava Às 6 horas E voltava pra casa Eu ficava na piscina Andando Uma piscina que a água Era só na altura Um pouco mais Da cintura E eu tinha que levantar Minha perna O máximo que eu pudesse Então eu levantava 100 vezes a perna Andava pra lá Com 100 vezes Levantando só a perna direita Tirando dentro da água Tirando Aí eu tinha que me agachar Encostado na borda da piscina Pra poder fazer exercício De flexão E acabava isso A Ana ia me buscar Nós íamos levar Os menores Os outros maiores Na escola Que era o Lino e a Maracândia Deixava o menino na escola Isso era Mais ou menos Mais 8 horas Aí a Ana dirigia Pra Huntington Beach E nós íamos pra Huntington Beach E eu andava na areia da praia Entrava no mar Ficava com a perna no mar Andava na areia da praia Entrava no mar Ficava com a água Salgada do mar Com iodo Que tem o mar E isso A minha reabilitação Foi aguçando cada vez mais Foi melhorando Mais rápido Mais rápido E Chegou um ponto Que já estava Em 7 meses E eu já estava Quase que recuperado Pra montar E aí eu pedi a permissão Ao médico Ele falou Mas você Precisa andar Sem a bengala Aí ele inventou Um suporte Que era feito De acrílico Acrílico Não era Poriletano Que faz a prancha De surf De surfista E ele fez um encaixe Que vinha por baixo E outro em cima E um véu Que apertava E com aquilo Eu andava Corrindo Parecia que eu estava Normal Era o maior suporte Que eu já vi Na minha vida Acoplava na sua pele Ele Como se fosse A minha pele Mas não era A minha pele Era um suporte E com isso Eu comecei a trabalhar Escondido Porque ninguém podia ver Que eu tinha Uma Era um pródigo Era uma pródigo Porque você tem história De sair do hospital E montar Depois de crise renal Montar com a costela Quebrada Tudo isso Eu fui Eu fui um pouco Irresponsável Nessas vezes Mas eu tive sucesso E a proteção de Deus Porque ainda ia lá E ganhava Ganhava Porque Aqui na Gávea Eu saí do hospital Que eu passei mal Do Gims Bebeto que me contou E vim montar E ganhei um grande prêmio Com Aristideira Isso aí E nos Estados Unidos Eu fiz a mais irresponsável Ainda Porque eu havia caído E já estava muito triste Porque Eu estava Tindo Já havia tido Três acidentes seguidos Mas esse foi o pior Que eu quebrei Cinco estelas Prefurei a preura E meu pulmão Ficou cheio de sangue E logo Um pouquinho Muito perto Do meu coração Para atingir E o médico falou Vai ficar um bom tempo Sem fazer nada Eu falei Ô doutor Eu não posso Eu preciso trabalhar Eu não sei ficar parado Aí ele falou Não pode Aí Na próxima visita Ninguém sabia No hipótese Porque eu não deixei Que fosse divulgado Não sabia onde a gravidade Não Ninguém sabia A causa do acidente Sabia que havia O acidente Que eu caí na pista Mas não sabia O que tinha ocorrido Após o acidente E a causa foi Cinco costelas quebradas E a preura Percurada Fiquei dez dias No hospital Imobilizado Só com O dreno Puxando todo o sangue Do pulmão Depois de dez dias Fui para casa No décimo terceiro dia Recebo uma telefonema Era um treinador Que gostava de mim Me dava montaria Chamava meu estúdio E ele falou Almeida Quando tu vai Vai vir Para mim Para mim te ver Como você está Eu falei Mel Me dá uns três dias Mais Porque ainda estou Muito dolorido Porque aí Eu vou ver o senhor Ele falou Tudo bem Porque eu sabia Esse meu convite Que ele havia feito Não era para Eu visitá-lo Era para mim Ir no cavalo E ele ver Como eu me portava No cavalo Não era para tomar Um cafezinho Não Era para ele Me ver no cavalo E eu fui lá Consegui um tape Com o médico Botei uma faixa Apertando as costelas Botei um outro Um outro vest Que eu comprei Na farmácia Só para apertar Era um velcro Apertei Tomei o remédio Para dor E fui lá visitá-lo E aí A costela dói muito Trabalhei o cavalo Voltei para casa Morrendo de dor Mas trabalhei o cavalo Aí estou em casa Me liga ele Dois dias depois Ao meio da Teu cavalo vai correr Daqui a oito dias No máximo nove dias Vai sair o paro Deu grande prêmio Palos Verdes E Você vai montar ele Eu falei Sim, vou montar Mel Pode contar comigo Eu vou montar Mas eu falei Vou montar Sem sequer Ter tido a permissão Do médico Para poder montar E aí eu falei Eu tenho que convencer Os médicos agora E o médico virou E falou Não, você Eu não vou te dar Liberação Porque se cair o cavalo Você vai morrer Porque você perfurou A preura Você tem cinco Costelas quebradas Como é que você vai montar Um cavalo na pista Na corrida Eu falei Mas eu quero Não, mas tem dois médicos Mas você tem que falar Não sou eu Do osso Do coração E do pulmão Eu falei Vamos fazer essa junta médica E eu vou convencer Todo mundo Aí ele falou Não, mas eu não dou permissão Eu falei Mas eu assino O termo de responsabilidade Ele falou Mas como é que você vai fazer Seu doutor Todos nós vamos morrer um dia Ele falou Sim, é claro Todo mundo morre Eu falei Então Se eu morrer Fazendo o que eu mais amo Eu vou montar Ele falou Você é maluco Mas Eu assinei o termo Para os três Não aconselho a ninguém Não faça esse encargo Não faça esse encargo Não aconselho a ninguém E fui lá E montei o cavalo E venci a prova E o cavalo não era um favorito Ele era A sexta força Não pare de essa força Não pare de sete Quais as árvores Assim Praticamente E foi lá E ganhou o nome do cavalo Era Fanny Nurani E o dono dele Era o maior trompetista Dos Estados Unidos Chamava Dave Rapp A farda era amarela Com uma abraçadeira preta E um trompete na frente Preto E um trompete atrás Preto E foi uma alegria E é Fanny on the run In front Fanny on the run Fanny red And pain do Agora o pior É que quando acabou o páreo Eu não pude respirar Não me sentia bem Minha temperatura baixou Meu açúcar baixou E eu não conseguia andar E eu pedi O assistente do treinador Que me levasse Me levasse até o quarto De joque E era de Santa Anitta Quem conhece É quase que uns cem metros Mais ou menos Dali do Enes Círculo Até o quarto de joque Quando eu cheguei na porta Eu agradeci a ele Que ele me levou até lá Tirei só a farda Não existia celular Nessa época Aí eu pedi O chefe De dentro Do joque Em um Falei Ó Quero ligar pra minha casa Não vou montar mais Tinha duas montarias Mais Não vou montar mais Vou pra minha casa Aí liguei pra minha mulher Ana E falei Ana Ela falou O que que houve Aconteceu alguma coisa Eu falei assim Não Nós ganhamos Mas me pega na porta de trás Porque eu não vou montar mais Nem troquei a roupa Tirei a roupa em casa A roupa de joque Conzinha Você falou pra mim Que enquanto você montava E doía E sentia muita dor Que você se repetia Pra você mesmo É Esse cavalo Eu fiz isso Eu larguei Tomei a ponta Era um paro difícil Porque era um paro muito veloz 1200 metros E esse cavalo gostava De correr na frente Eu saí Meio corpo Uma cara Eu tava por dentro E eu não dava chance Ele Não prejudicava Mas não dava chance De ele pensar Em passar por dentro E aí Fui levando ele E entrou a reta Eu levantei o braço Comecei a castigar o cavalo E disse A dor não me suporta Eu suporto a dor A dor não me suporta Eu suporto a dor E vamos E vamos E ganhei de meio o corpo E sete cavalos Na fotografia O Maccabi tirou terceiro Quem desoma foi segundo Da Catania atropelou Foi terceiro E todos chegaram ali Na fotografia E eu venci Uma força mental Muito grande A gente conversou Algumas vezes Pra gente organizar Esse nosso bate-papo E tudo que você me falou Sobre a sua carreira Tudo muito Tudo a força da mente Tudo muito trabalhado Você sempre conversando Muito com você mesmo E construiu isso tudo Eu sempre procurei Me compenetrar O máximo Não queria nem falar Com muita gente Quando eu saia Dali de dentro Da repesagem Pra ir pra pista Eu falava só Com quem eu tinha que falar Que era o treinador Ou o dono do cavalo Só o essencial O cavalarista E o cavalo Depois que eu era liberado Do treinador E do dono do cavalo Eu só conversava Com o cavalarista Até a hora dele Me levar na pista E o cavalo Daí me deixava Eu ia com o cavalo Conversando E aí eu me distraía Me relaxava E aquilo fluía Na minha cabeça Aquela imagem Da qual eu iria fazer Na corrida Quando eu montasse E foi o meu resultado Foi acontecendo Consinha E a carreira de treinador Nos Estados Unidos? Eu tive uma carreira Que não foi muito longa Mas tive uma carreira Que teve alguns sucessos Porque eu cuidava dos animais Que era De um amigo Do meu filho Comprava os animais E a gente O trinho Eu ensinava eles Porque só eu trabalhava eles Só eu montava neles Para galopar O que tinha que fazer Era eu que fazia Os joques só montavam Na hora de montar Ou às vezes Eu punha os joques Só para ele conhecê-lo Antes da corrida Como foi o caso O Thiago ganhou para mim O Bejerano ganhou para mim O Guedes Tive Ganhou para mim O Quente Desoma Ganhou para mim E outros joques Ganharam para mim Como o Quinhones Ganhou para mim Bons jogos Todos excelentes jogos E chegou uma parte Que ficou difícil Porque com a informática Todos passaram a ter acesso A toda a programação Como se fosse a programação Dos animais Futura E aí Começou a achar Que ele era o treinador O proprietário Começou a achar Que ele era o treinador Ligava para mim E falava Eu quero que corra tal dia Eu quero que monte tal joque Eu quero que trabalhe tal dia Eu falei Chegou um ponto Que eu disse Não posso treinar mais Ou ele treina Ou eu Entendeu? Não que eu quisesse Havia um desacordo com ele Porque ele já estava Mas cada um o seu papel Achando que ele era o dono O treinador O joque E tudo E eu Era só o cara Que trabalhava para ele de manhã Então Não Aí eu falei Aí parei Porque Se eu tivesse A oportunidade De haver Um outro proprietário De outra forma Aí sim A coisa Podia ter se seguido mais Mas Dessa forma Eu preferi Parar E parei E aí foi quando Eu me acidentei Porque eu trabalhei Trabalhando um animal Em Del Mar E aí Um animal Ia trabalhar Oitocentos metros E quando ele Correu uns 30 metros Ele fez a volta Correndo E eu saí voando E quebrei a vértebra A L3 E espacelei Todos os tendões Do meu ombro Todo E fui operado E agora Essa decisão De voltar para casa De voltar para o Brasil Para treinar aqui Nesses dois anos Que eu fiquei inativo Porque eu estava Sem poder fazer nada Em casa Devido ao acidente Eu refleti muito Da vida Isso me fez Me aguçou mais Aquilo que eu fazia Antes Em ler a minha memória Eu passei a ler mais E ver Falei A vida é uma só Meus filhos Meus filhos já estão Criados Para a vida Já tem as famílias dele Já são adultos Eu Preciso voltar Lá atrás Aonde eu comecei tudo Então eu quero voltar Porque Ninguém sabe o timing Que eles têm da vida Eu não sei Ninguém sabe Só Deus sabe E se o meu timing Chegar e eu estiver Fazendo o que eu gosto Eu não posso fazer nada Eu tenho que ir mesmo De todo jeito Mas se o timing Chegar e eu ficar Com aquela memória De que eu não fiz O que eu queria fazer Isso vai ser Para mim Não sei O meu espírito Vai ficar feliz Com isso A gente falou Da tua carreira Profissional toda São Você vai fazer Daqui a pouco Em janeiro 68 anos Um casamento De mais de 40 anos Três filhos Cinco netos Quando você olha Para trás E vê sua vida Como um filme Você realizou Tudo que você planejou Porque a gente Conversando com você A gente vê Que nada foi por acaso A vida te levou Você traçou Cada meta Cada etapa Você traçou tudo Você fez tudo O que você planejou Lá no início Foi tudo Cadenciado E tudo De uma forma Progressiva Eu procurei fazer Como eu disse a você Eu sempre tentava Fazer o meu melhor E não era para mim Eu fazia o meu melhor Para mim E para minha família Por isso que a minha decisão De mudar Do Brasil Do Rio de Janeiro Para Califórnia Foi para dar Para meus filhos Uma educação melhor Não é que eles não estivessem aqui Mas lá eles podiam ter A oportunidade De um futuro melhor Como tiveram E então Graças a Deus Eles estão bem encaminhados Todos eles Têm a sua família E agora É só eu E a minha mulher Então eu Eu prefiro Voltar Atrás Dar uns passos Atrás Para poder Fazer aquilo Que eu mais amo Que é Cuidar de cavalo E estar do lado do cavalo Para essas novas gerações Para os meninos Que estão lá Na escola de aprendizes Você Traçou uma carreira Feita com muito trabalho Muita dedicação Que você Focou em tudo Que você queria Construir Eu acho que A palavra seria Determinação Essa foi a principal Mas eu também Agradeço A todos aqueles Que me Me almoçaram A minha Vontade De querer fazer Sempre Melhor Para mim mesmo Não melhor Para ninguém Nem para ser melhor Que ninguém Eu queria ser Sempre melhor Para mim Fazer o seu melhor Para o resultado Melhor sair Então De todos Eu tirei Um pouquinho Que foi como Montar Da forma que eu aprendi A montar E que eu mais gosto De ter montado Correr o animal De trás Que eu aprendi Com uma pessoa Muito importante Foi na minha vida Que foi O doutor Morsinho de Carvalho Ele era o diretor Da escola de aprendizes E ele sempre tinha palestra Com os aprendizes Olhando os filmes Das corridas E comentava E ele sempre me dizia Todo animal Veloz Ele tem final Desde o momento Que você dose A velocidade dele Se você dose A velocidade dele Ele vai te mostrar Aquela velocidade No final E foi assim Que eu tive os êxitos Que eu obtive Na minha carreira Porque eu escutei Isso lá atrás Ele me disse Isso em 1970 E isso foi Como Uma coisa Na minha mente Sempre Estava aceso Na minha mente Mostrando E quando eu Trabalhava o cavalo Eu procurava educar ele A fazer isso E eles foram Me correspondendo Porque eu conversava Com ele Vamos fazer isso Vai ser melhor Para você Melhor para mim E vamos fazer junto E vamos conseguir E vamos ganhar E aí O resultado aconteceu Boncinha Conta a história Do DERB e o N Chico Corredor O Chico Corredor Foi uma montaria Que surgiu Porque Primeiro O Antônio Joaquim Me ligou E perguntou Se eu queria montar Um dos dois cavalos Que ele tinha Para correr o DER Porque na época Ele tinha dois animais Que ele achava Que tinham chance Para ganhar o DER E eu falei Doutor Joaquim Eu tenho um compromisso Aqui para mim De ver esse lado Aqui tudo isso Ele falou Pô Tem dois cavalos Aí eu falei Tudo bem Eu vou fazer Comunicar aos treinadores E vou Vou para o senhor Montar o cavalo Manda o tape Para mim Para mim assistir O tape Para escolher Um dos dois Aí ele enviou O tape para mim Eu assisti o tape Só que passou Alguns dias Depois que eu havia Assistido o tape O VCA Aí ele virou E falou Não, você não vai Precisa vir mais Eu falei E agora Não Bomcinha Mudando o plano Tudo bem Mas eu não fiquei bravo Com ninguém Porque Alguma coisa aconteceu Mas eu entendi Só que eu Você já tinha Se avisado Aos treinadores Todos Que eu não ia estar Aquela semana E ia ser Ia ser uma semana Nula Para mim Eu falei Pô Não posso Perder uma semana Aí eu peguei o tape E assisti Trinta vezes Para frente Para trás Pausava Voltava Vendo os animais Que corriam Que corriam Aí eu vi o treinador E falei Eu gordo Amazinho Amazinho Aí eu fui E liguei Gordo Quero montar teu cavalo O Chico Corredor Ele falou Sim Pô Monsinha Fui barrado Agora de manhã Pelo jogo Que ia montar E Estou sem jogo Falei Não Você não está sem jogo Você tem eu Como jovem Mas Vou te pedir um favor Tu faz uma coisa No cavalo Se você gostar E o cavalo Te mostrar Que melhorou Você compra a passagem E manda para mim Para a Ana Que eu Coisa O que você pediu Para ele botar O Antóris No cavalo Ele botou O Antóris No cavalo Então Ele trabalhou o cavalo No sábado E o cavalo Foi outro cavalo Ele falou Que melhorou Muito E ele falou Já comprei a passagem No sábado Depois do trabalho Ele ligou Para mim Já comprei a passagem Pode falar para a Ana Que vocês vão vir Eu falei Tá bom Aí eu vim E venci O grande prêmio O DER Pura sorte Quer do homem O bicho não come Não Não penso nem assim Foi mais a minha observação Porque se eu viesse Montar o outro animal Podia ser até Que eu não tivesse ganho E esse Era para acontecer Entendeu Era para mim montar Então Os astros Eles Fazem coisas Que a gente Acaba Chegando Lembrou aquele ditado Como é que é Deus sabe o que faz A gente não sabe o que diz O que diz É verdade Foi o que aconteceu Porque se eu Como eu disse Se eu pudesse Ter vindo montar Os outros dois E não podia ter Nem ganho Ou talvez Tivesse ganho E acabei montando Um que eu escolhi Depois de 30 minutos Vendo para lá e para cá E eu vou dando o tempo Para lá e para cá Escolhi E dei a sorte E venci Bom para mim Que foi excelente E muito bom Para o Gordo Que ganhou o DER E com o Estúdio Bandeirante Consinha Muito obrigada Por esse bate-papo Obrigada Por contar Tantas histórias Maravilhosas E eu te desejo Uma boa sorte Nessa nova fase Da tua vida Da tua carreira Que dê tudo certo Tomara a Deus Que eu consigo Meus ideais Como eu sempre Conquistei Da forma minha De observar Da minha forma De aprender Cada vez mais Olhando os erros E fazendo dos erros As vitórias Isso aí E aí